Um diferencial na decoração da casa que a cada dia trai mais e mais pessoas, os móveis rústicos. E de olho nessa tendência, um comerciante montou uma loja para comercialização dessas peças em Alfenas. Consumido principalmente pelas classes de maior poder aquisitivo, os móveis rústicos chamam a atenção pelo estilo e elegância. O gerente dessa loja de Alfenas conta como sua família começou a se interessar pelo setor. Meu pai viaja muito e ele, passando por uma região do Nordeste, onde fabrica muitos móveis, ele trouxe para minha mãe de presente uma mesa e umas coisas. Ele viu aí um ponto para começar um negócio novo aqui em Alfenas e foi assim que começou a loja. Pequena e de pouco em pouco. A gente está começando a trabalhar aqui em Alfenas já. Davi enfatiza que a madeira utilizada para esculpir os móveis é proveniente de reflorestamento. Elas são liberadas pelo Ibama, elas têm nota de corte, elas têm que ter a medida delas e o tempo e a liberação para ser cortadas. Elas são tudo, isso aqui é tudo legal. Quais são os produtos mais procurados? São procurados mais mesas, mesas para áreas de churrasco, para varandas. A gente tem vários tamanhos, vários modelos, é o produto mais procurado. Como pilão, armários, são os mais procurados. Nessa loja de móveis rústicos, muitas peças chamam a atenção. Porém, a que mais impressiona é essa mesa. Ela pesa cerca de uma tonelada. São necessários cerca de 20 homens para poder carregá-la. Ela tem capacidade para 14 pessoas e ela é feita de amarelão, uma árvore típica da Mata Atlântica brasileira. Para manter os móveis sempre brilhantes, é utilizado um selador nas peças a cada dois meses. É um material diferenciado, de uma qualidade, então não é um preço muito acessível à classe baixa. Mas a gente tem vários móveis, madeira, isso influencia muito no preço. O tamanho não é simplesmente uma madeira qualquer. Tem madeiras que dobram o valor da mercadoria dependendo da madeira. Confira agora a curiosidade sobre algumas peças. Esses bares são feitos da madeira timborana, todos talhados à mão. De uma peça só, de uma árvore só, elas são ocadas com a arte da adega para mais ou menos 20 garrafas cada uma. Com a cristaleira feita de uma raiz de uma árvore, outra árvore diferente. Aqui já são duas artes já. É a mesa, uma mesa com o talhado da Santa Ceia, uma obra de arte junto com uma outra obra de arte, com um móvel sujo. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Uma mesa talhada, essa aqui, gasta na faixa de três semanas para ser talhada. A pessoa, para talhar isso aqui, ela faz com o maior carinho, maior dedicação para fazer esse entalho. Que é em toda dela, numa peça só. É feito por um artesão aqui de Alfenas? Não, é um artesão da nossa confecção. Fica onde? Fica no Pará. Essas camas são feitas da madeira de piqui, pesam na faixa de 700 quilos. Sendo que as cabeceiras são feitas talhadas numa peça só. Uma cama para muitas gerações. É, isso aqui coloca um testamento para deixar para a pessoa. É, isso aqui coloca um testamento para deixar para a pessoa. Fica onde?